Bem-vindo a mais um Culinária Saudável. Aqui você tem saúde através da alimentação. Você aí de casa, já parou para pensar na sua saúde? Não? Então pega esta dica. Ter uma alimentação saudável é mais do que meio caminho andado. Sabia disso? Você é o que você come. Então comece a se preocupar. Frituras? Nem pensar porque é cancerígena. Evite a carne vermelha, pois tem muitas gorduras saturadas. Evite também o açúcar, pois ele estimula os radicais livres, se deixando mais velho. Então galera, antes de sair por aí comendo qualquer coisa, vamos pensar, beleza? Não esqueça de acessar o nosso blog e curtir a nossa página no Facebook. Assim você fica por dentro das novidades do mundo da culinária saudável. Vamos para os ingredientes? Anotaram? Como sempre, faremos uma receita muito saudável. Um filé de tilápia parmegiana. E o mais importante, sem fritura. E eu vou fazer direto na frigideira. Bom, vocês verão como é muito fácil fazer. Vamos lá? Tem uma panela ou uma frigideira. Vamos aquecer. Primeiro eu vou colocar o azeite. Deixa aquecendo o azeite. Agora eu vou colocar o peixe. Lembrando, gente, que o peixe eu temperei com limão e alho, tá? Agora eu vou tampar e deixar cozinhando, tá? Bom, pessoal, normalmente o peixe solta muita água. Só que no caso, eu já descongelei antes. Então, não foi o caso. Já está até sequinho, tá? Mas caso o seu aí soltou bastante água, você tem que tirar. Bom, agora vamos colocar o molho de tomate, tá? Agora eu espalho certinho em cima do peixe. Tem que cobrir o peixe, tá, gente? Agora a mussarela. Pronto, agora eu vou colocar a tampa para abafar e derreter a mussarela. Quando a mussarela terminar de derreter, a gente vai colocar o manjericão natural, tá? Deixa eu ver se já derreteu. É isso aí. Agora eu vou colocar o manjericão natural. Já pode desligar. Pronto. Gostaram da receita de hoje? Saudável, rica em proteína magra, de boa qualidade. E o melhor, você não precisa usar a fritura, que faz muito mal para a nossa saúde. Bom, culinária saudável é isso. Saúde através da alimentação. Fique atento às novidades e às receitas novas que a gente está gravando sempre. Agora é a hora de a gente provar essa deliciosa receita. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!